A polícia fez um alerta para esse período de carnaval. Cuidado com o que você bebe durante a folia, principalmente se for oferecido por um desconhecido. Pois é, olha, esse alerta ganhou ainda mais força depois da prisão de um suspeito de aplicar o golpe Boa Noite Cinderela em Vitória. A mulher foi dopada, em seguida estuprada e roubada pelo homem, que ela conheceu sabe aonde? Na internet. Pelo ok, marquinha ok, sobrancelho ok, a unha tá ok. E aí, Duda, carnaval tá ok? De 1 a 10, qual o tamanho da ansiedade para a folia de 2020, Duda? 12. 12? Eu tô muito animada. O carnaval é a data da folia, da alegria, do relaxamento. E é aí que pode morar o perigo. O perigo de ser vítima de histórias tristes como esta. A polícia prendeu um suspeito de dopar e abusar sexualmente de uma mulher em Vitória. Ele aplicou o golpe Boa Noite Cinderela. O homem conheceu a vítima através de um aplicativo de relacionamento e já está preso. E vocês, meninas? Se preocupam com o copo durante as festas, a folia, a balada? Eu me preocupo comigo, eu não quero que aconteça nada comigo. E também olho os outros que estão perto, porque eu já vi muita coisa acontecendo, conheço casos. A gente sempre tá olhando isso, porque não dá pra confiar, né? Muitos assuntos precisam ser colocados à mesa para serem discutidos. E esta orientação é pra geral, mas principalmente pras mulheres. É preciso tomar cuidado pra não ser vítima do golpe do bom dia, boa tarde ou boa noite, Cinderela. Isso porque as drogas utilizadas neste tipo de golpe acabam influenciando diretamente o nosso comportamento e as nossas atitudes. E isso é um grande problema. É o que explica o membro da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, Marcelo Redua. As medicações que acabam sendo usadas nesse golpe são variáveis, não é uma única. Mas o efeito dessa classe de medicações acaba sendo um pouco semelhante. Você inibe algumas funções, tira um pouco aquela função do certo controle, do autocontrole, do freio social, aceitando vários pedidos. Dá a senha do banco, do cartão do banco, a pessoa fica sugestionável. O objetivo é criar esse estado de extrema sugestionabilidade e de cooperação sem freio. E a pessoa no final acaba nem se lembrando do que aconteceu, porque também há amnésia. A Maísa, como ainda tem 17 anos, não pode beber e diz que cuida e monitora as amigas. Fiscalização! Acaba tomando conta das amigas mais velhas, é isso? É, eu tô mais consciente do grupo. Ah é? Uhum. Tem certeza? Absoluta, aí eu cuido de todo mundo. Você cuida? Uhum. Cuida do copo das meninas também? Sim, até que tipo essa parte é meio complicado, porque às vezes mesmo a gente estando com o copo na mão, ainda corre o risco de alguém jogar alguma coisa quando a gente tá virada. Mas a gente tenta sempre estar junto e sempre estar uma olhando pra outra, porque muita gente a gente não sabe quem pode estar lá, né? O especialista chama atenção também de que se a pessoa se encontrar bebendo numa determinada situação e perceber que está mais alterada do que de costume, é preciso ter cuidado, tá? Aquela pessoa, aquela menina ali na festa, no seu grupo, bebeu pouco, está extremamente desinibida, extremamente alterada, isso não é esperado, e você questiona ela e ela dá uma resposta, você tá muitas vezes sem nexo, tá muito eufórica, isso pode ser um sinal. E aí é até prudente. Do grupo proteger e falar, ó gente, vamos pra casa, acabou a festa, por hoje já deu, porque só a suspeita pode levar a algo muito mais grave. Quem tá aplicando o golpe, tá na espreita, esperando um momento de vulnerabilidade, que essa pessoa vai estar sozinha, seja indo no banheiro, seja em qualquer momento, que se afaste do grupo, pra poder atrair a pessoa que, sem juízo, vai acabar sendo levada pra outro tipo de violência. E se apreendeu um suspeito de dopar e abusar sexualmente de uma mulher em Vitória. Ele aplicou o golpe Boa Noite Cinderela. O homem conheceu a vítima através de um aplicativo de relacionamento e já está preso. E vocês, meninas? Se preocupam com o copo durante as festas, a folia, a balada? Eu me preocupo comigo, eu não quero que aconteça nada comigo e também olho os outros que estão perto, porque eu já vi muita coisa acontecendo, conheço casos, a gente sempre tá olhando isso, porque não dá pra confiar, né? Muitos assuntos precisam ser colocados à mesa para serem discutidos. E esta orientação é pra geral, mas principalmente pras mulheres. É preciso tomar cuidado pra não ser vítima do golpe do bom dia, boa tarde ou boa noite, Cinderela. Isso porque as drogas utilizadas neste tipo de golpe acabam influenciando diretamente o nosso comportamento e as nossas atitudes. E isso é um grande problema. É o que explica o membro da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, Marcelo Redua. As medicações que acabam sendo usadas nesse golpe são variáveis, não é uma única. Mas o efeito dessa classe de medicações acaba sendo um pouco semelhante. Você inibe algumas funções, tira um pouco aquela função do certo controle, do autocontrole, do freio social, aceitando vários pedidos. Dá a senha do banco, do cartão do banco, a pessoa fica sugestionável. O objetivo é criar esse estado de extrema sugestionabilidade, de cooperação, sem freio. A pessoa no final acaba nem se lembrando do que aconteceu, porque também há amnésia. A Maísa, como ainda tem 17 anos, não pode beber e diz que cuida e monitora as amigas. Fiscalização! Acaba tomando conta das amigas mais velhas, é isso? É, eu estou mais consciente do grupo. Ah, é? Uhum. Tem certeza? Absoluta, aí eu cuido de todo mundo. Você cuida? Uhum. Cura do copo das meninas também? Sim, até que tipo essa parte é meio complicado, porque às vezes mesmo a gente estando com o copo na mão, ainda corre risco de alguém jogar alguma coisa quando a gente está virada. Mas a gente tenta sempre estar junto e sempre estar uma olhando para a outra, porque muita gente a gente não sabe quem pode estar lá, né? O especialista chama a atenção também de que se a pessoa se encontrar bebendo numa determinada situação e perceber que está mais alterada do que de costume, é preciso ter cuidado, tá? Aquela pessoa, aquela menina ali na festa, no seu grupo, bebeu pouco, está extremamente desinibida, extremamente alterada, isso não é esperado. E você questiona ela e ela dá uma resposta, você está muitas vezes sem nexo, está muito eufórica, isso pode ser um sinal. E aí é até prudente. Do grupo proteger e falar, ó gente, vamos para casa, acabou a festa, por hoje já deu, porque só a suspeita pode levar a algo muito mais grave. Quem está aplicando o golpe, está na espreita, esperando um momento de vulnerabilidade, que essa pessoa vai estar sozinha, seja indo no banheiro, seja em qualquer momento, que se afaste do grupo, para poder atrair a pessoa que, sem juízo, vai acabar sendo levada para outro tipo de violência. Dicas valiosas, né? Fica aí o alerta. Para não comprometer a folia e a alegria, nada de aceitar bebida ou qualquer alimento oferecido por um estranho.